O mais persistente do gueto CSP Messi Messi Dança Dança Vai toque Eu e o pato cegou e a festa começou Pato cegou e o boda Eu e o pato cegou e a festa começou Pato cegou e o boda E voce vão gostar do toque E voce vão gostar da dança E voce vão gostar do toque E voce vão gostar da dança Agora mexe esse pé Agora mexe esse pé Agora mexe esse pé E mexe esse pé Cadeira que vem e vem pro que eu vou te contar Ninguém é bem perigosa Chega no boda, não gosta de boda Não podia ver cerveja, quero levantar Com todos os homens tá acompanhando a bebida Não tem perna, mas ele tá gasteira Checa de espera, brinca com o beat Eu sou goloso e mato de apetite E Jane Scott na composição Cadeira que a cumprida me solta mais Toda, toda com polo evo Toda, compra por Cadeira aqui Toda, compra por ti langada Toda, compra por ti odia Toda, compra por famosinho Toda, toda colomada Kixi FF no mapa O mais persistente do gueto Diver cabelar que me mata Com certeza 1, 2, 3 Essa vai especialmente para todas as meninas A Bывает E vocês vão gostar Do Tokay Istoki Vocês vão gostar da dança Da dança Agora mexe a Pra Repórter da net diz Ele da music O mais persistente do gueto